Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Warcraft 3 Reforged. Vamos continuando na campanha Not Elfca e vamos no capítulo 5, Irmãos de Sangue. E no caso, muito provavelmente, é a história agora do Malfurion e do Illidan. Na manhã seguinte, nas profundezas tumulares do Monte Hijau, ou Raidjau, eu acho que é Raidjau, Hijau, Raidjau, é que o Y é I, mas eu esqueci, mas vamos lá. Eu sei que demorou um pouco, mas estamos de volta, tá? Estas profundezas tumulares permaneceram intocadas por quase 3 mil anos. Mas não há como saber que criaturas passaram a morar ali depois que fechamos estes túneis. Não há nada a temer neste lugar. O único inimigo que já me fez hesitar está corrompendo as terras acima de nós. Vamos acabar com isso e voltar à superfície. Concordo, mas tenha cuidado. Impossível prever como os druidas da garra vão reagir à nossa presença depois de tanto tempo. Bom, como eu havia dito, os druidas das garra são horríveis. Olha, você vai me desculpar, mas se você usa esses druidas, olha você, deve ser muito bom, viu? Porque eu não vejo utilidade. Não, eu sei a utilidade dele, né? Conforme a vontade da deusa. Conforme a vontade da deusa. Imediatamente. Então bora lá. É, eu sei que fiquei um tempo pessoal sem trazer o Warcraft, mas é porque estava resolvendo algumas panes. A partir de agora vamos ficar tranquilos, tá? Que assim seja. Não pode ser usado em cavernas subterrâneas. Tem algo errado. Eu acho que o volume está de boa. Opa, e aí, beleza. A Nudora. A Shalala da Urfa. Eu estou com vontade de voltar a jogar os minigames, pessoal. Pessoal. O que vocês acham? Eu sei que para vocês está meio travadinho. Só fazer uma coisa. Agora sim. Pronto. Viu? Voltou ao normal. Olha que barato. Pergaminho da cura. Será muito útil. Será muito útil. O Tirande. Tirande, meu amor. Vem aqui. Pegue este item. Conforme a vontade da deusa. Conforme a vontade da deusa. Então nós temos os elfos que tem cabelos verdes. Não me pergunte porquê. E as sobrancelhas gigantescas. Não sei o devido porquê, mas tudo bem. A campanha dos Night Elves. Assim, eu só estou esperando a última campanha que é meio chata. Mas vamos lá. Aí começa o Frozen Trone. O Frozen Trone faz uns bons anos que eu não jogo. Que eu não jogo mesmo. Ah, druido do gadane. O que seria do gadane? Cara, poção de cura eu vou fazer assim. Ó, que pena. Sumiu. Tá, e para onde nós podemos ir? Nós podemos ir reto. Podemos ir reto. E podemos ir para cá. O esquema é exploração, tá gente? O que é a ameaça dessas terras? Aqui não tem nada. Tá meio esfumaçado, né? Tá um nevoeiro nesse mapa aqui. Mas acho que dá para enxergar de boa. O Furion, ele... Ele não é tanque. Ele passa longe de ser tanque, tá? Eu sinto nelas a mácula de uma estranha escuridão. Foram transformadas por uma força maligna poderosa. É... Ele passa longe de ser um tanque. Só que ele ainda tem mais vida e mais armadura. Não só porque nós colocamos, mas devido a outros fatores. Então é por isso que eu estou fazendo ele tancar, tá? E outra, ele toma dano e ele consegue se curar mais rápido que as outras unidades e outros heróis. Tudo bem? Então aqui nós temos as aranhas, por exemplo, certo? Aí deixa o Pathfinding ali se... Se encontrar, né? Direito. E daí a gente mata. Essa voz é da Tracer, cara. Essa voz é da Tracer. Não lembro. Provavelmente a missão segue aqui, ó. Provavelmente é ali, né? Que nós vamos seguir. Druido do... Ele está nível 5? Ótimo. É, peraí, não. Ué. Não está ganhando XP? É, porque se ganhássemos XP, ia ser extremamente mais fácil. Ah, mas por quê? Porque no nível 6, o Malfuro tem uma das melhores Ultimates, né? Uma das melhores magias do jogo. Que é basicamente o Tranquility. É uma cura que você fica parado, né? Castando. Se eu não me engano, você ficava castando, né? Ou seja, você está parado usando a magia. Se você se mover, você cancela a ação. E ela fica lá, 45 segundos, curando. Ela é animal, cara. Animal, ela é muito boa. Aumenta 1 a agilidade do herói. É. Não é muito assim, né? Mas tudo bem. Poreluna. Aqui fazer a exploração de sempre. Não é recomendado que você pule as explorações. Principalmente porque na missão dos Night Elves é onde você irá enfrentar o Arquimonde, tá? Pasmem. Você irá enfrentar o Arquimonde. Opa. Quem falou em nome... Ah, tá. Foi atirante. Algum segredo aqui? Talvez sim. Talvez não. Porém não. A Fox está deixando de ir para trás. É, eu já estou lotado de itens, né? Esses itens consumíveis, tipo o pergaminho de cura e tal, eles não são assim tão úteis, tá? Deve ser isso que amaldiçoou as aranhas. Se a corrupção é capaz de fazer isso com essas criaturas simples, não ouso imaginar o que ela faria com as feras que vivem na superfície. Temos que acabar com esta corrupção. Custe o que custar. Principalmente a ult da tirante, tá, gente? A ult da tirante, ela é ótima. Que é o Starfall. O que que acontece? Você basicamente fica parado, castando também, né? Ou seja, você fica... Você fica ocupado em uma ação. Presa em uma ação. E nessa ação... Espera aí. E nessa ação, ela fica caindo estrelas do céu. E cara, é animal. É animal. É uma das melhores magias também desse jogo, tá? Bora, tirante. Bora, bora, bora. Aqui deu pra ver que nós quase perdemos, né? As nossas unidades. Ah, este druida do gadainho. Ô, Hunters, vai aqui e me vê se é o Scrawl, por favor, que nós precisamos nos curar. Ah, é sua filha da mãe? Toma. Asterafalador. Pergaminho da cura, é isso mesmo. Então nós vamos lá. Venha pra cá. Fica aqui no cantinho, por favor. Tá? Você vai soltar a luva de rapidez. Isso aqui é pra você atacar mais rápido, que nem eu já tinha explicado há muito tempo atrás. Por favor, não morram. Tá? Vai tirante, vai tirante. Nós vamos pegar o Pergaminho of the Hill. Caramba, a Hunters é mais rápida que ela. Bora. É que ela tá com botas de velocidade. Ah, não. Ela tá com sapato de agilidade. Erro meu, desculpa. Esse aqui era botas de agilidade. Ah, o que pode jogar fora aqui? Anelta proteção 2, 2, 3, 4. Isso aqui é zoadaço. Não precisamos disso. Nós podemos abandonar isso. Isso aqui deixa. Isso aqui deixa. Aqui nós vamos curar. Pronto. É, todos os itens de ataque deixa. A agilidade deixa. Esse aqui é uma boa. E esse aqui é uma boa por enquanto. Então podemos substituir alguns itens. Mas não todos. Conforme a vontade da deusa. A terra e eu somos um. Não mate minhas unidades. Por favor. Conforme a vontade da deusa. Tem outras missões? Tem. Mas por enquanto acho que não. Pera aí. Aqui nós vamos avançar, certo? Nós conseguimos ver por esse fogo for aqui. Não. Aqui não. Não vai avançar não. Onde vai avançar e aqui embaixo provavelmente. É isso mesmo. Lá embaixo nós vamos avançar. Então nós vamos ver pra cá. Opa. Tá vendo que elas atacam e ficam com um negocinho assim em cima da cabeça delas? Não isso aqui. Aquilo ali é o que o druida do gadanho coloca. O fogo faérico ou é férico? Explique para mim. Feérico, né? Mas é férico. O que ameaça essas terras? Essa aura de espinhos, quando o inimigo te ataca. Aqui, quer ver? Fica vendo. Quando o inimigo te ataca. Ele vai ficar com um colar de espinhos aqui. Quer dizer que ele está sendo afetado por essa aura. É boa a aura. Bom. Uma aura que dá as unidades aliadas próximas do escudo de dano. Que devolve a unidade inimiga 10% do seu dano de ataque corpo a corpo. Então, se você tem um inimigo que te dá 100 de dano, ele vai tomar 10 de dano. É um dano alto? Não. Não porque é um dano... Ele é bom por ser porcentagem. Mas é uma porcentagem baixa. Então, não é tudo isso. Ah, Fox. Essas poções de cura. De novo, elas são consumíveis. Eu prefiro itens passivos. Aqui pode ter algum segredo, alguma coisa assim, mas... É irrelevante. Vamos apenas seguir o jogo. Eu queria lembrar qual é a missão. Se é no... Reign of Chaos. O Reinaldo do Caos. O Reinaldo do Caos. Se os Night Elves estão nas... Como é que era? Eles não são os Nagas. Mas eles estão em um lugar meio que perdido. Eu acho que é lá. Eu acho que é no Reinaldo do Caos. Opa, olha os Furbog. Aí está Furbog mesmo, não é? Pelo Urso. Espere, sacerdotisa. Precisamos de sua ajuda. Nosso xamã foi mordido por uma aranha estranha e ficou gravemente doente. Os membros de nossa tribo fugiram e nos deixaram por nossa conta. O que você quer de nós? As águas da fonte da vida nas proximidades podem salvá-lo, mas não ousamos deixá-lo nessa situação. Se puder nos trazer de volta este frasco com água da fonte, a vida de nosso xamã estará salva. Se a sabedoria dele impedir que vocês fiquem selvagens como os outros membros da tribo, ficarei feliz em salvar seu xamã. Que assim seja. É, então, na verdade, está vendo que aqui está em inglês? Está Furbog Shifton, seria chefe pelo urso, né? É, tem uma mistranslation aí. Assim, eu não vou mentir para vocês, eu posso reportar isso. Lógico que isso aqui não quer dizer nada, mas... É... É mó trampo, cara. Tem algum report aqui? Deixa eu ver. Opções. Jogabilidade. Redefinir. Não, não tem nada... Deixa eu ver. Ajuda dicas? Não. Olha que legal. Ajuda. Não. É. Queria... Eu posso anotar. Eu posso anotar, né? Então, espera aí. Só um momentinho. Beleza. Então, eu vou fazer assim. Toda vez que eu encontrar um erro, alguma coisa, eu vou reportar a Blizzard, tá? Assim, ah, mas isso aí não quer dizer... É, então. É bobinho? É. Mas assim, tá errado. Era pra estar em português. O bom é que eu não sou idiota, então eu não vou falar assim. Nossa, Blizzard, vocês são isso e aquilo. Olha aqui, ó. Tá errado. Não, não, ó. Deixaram passar isso aqui, ó. É normal, tá, gente? É normal. Muito bem feito. Sabe o que isso aqui lembra? O Heroes of Might and Magic, cara. Eu recomendo muito, mas muito, vocês jogarem ou assistirem. Eu trouxe poucos. Cara, Heroes of Might and Magic é muito legal. É um jogo de estratégia, assim, cara, muito da hora. Muito da hora. Um dos melhores que eu já joguei. Mas é grande. Ah, mas como assim grande? Cara, é muito grande. Porra e Luna. Você se perde. Vamos logo. Esta deve ser a fonte da vida. Só preciso colocar o frasco nas águas da fonte. Não, 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 não. Oi. Ah, 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 ah. Fica parado aí, Serpida Tempestado. Olha ela aí. Ah, você pensa que irá me matar Mas mal sabe você Que eu sou mais forte que eu estou As terras falam dor Ah, eu acho que já posso chamar Trum, né? Porca, lindor Isso aqui reduz com a armadura da inimiga A visão dessa unidade, entendi Ah, ela engoliu Ela engoliu a água A água não, as unidades Mas é o seguinte, tirando de você Que é a heroína, você vai levar pra lá Leve um frasco cheio aos peludos Olha que interessante isso aqui É aqui, se eu não me engano É a tumba do que vocês vão ver Mas e por aqui? Ah não, que isso Tem coisa ali Duvidávamos Agora, nosso xamã tem uma chance Mas eu não fiquei fora por cinco É rápido, né? Mas tem até o travesseirinho Eu vou agradecer sua ajuda novamente Pegue este talismã Se precisar de nossa ajuda Ele nos convocará Para lutar ao seu lado Esse item é bom Por quê? Porque ele invoca E ele não é Ah, tá Na verdade assim, desculpa Tinha um talismã que você invoca Que você pode usar ele A cada tantos segundos Mas ele é permanente Esse aqui Você pode invocar Um pelúcio Para poder lutar Só que ele não é permanente Ele tem limite de ouro Agora, olha que interessante Tá vendo aqui? Ó Aqui ele Ele tá Tá bom Aqui Aqui eu sei o que Mas aqui Ele vai mostrando Algumas coisas Que se você vir direitinho Dá pra chegar aqui Olha que inusitados Inusitados Hum Ok Vamos lá Que assim A última missão Provavelmente eu vou ter que repetir Várias vezes Mas Normal É A tirante é muito Muito paciente Ah Tem um Sasquatch gigantesco Por aqui Em algum lugar Sasquatch seria no caso Pé grande Fox Porque você não fala Pé grande É complicado Opa Aqui eles vão falar Do As da Morte Presta atenção Mas esta entrada Feito contra os mortos vivos E seus mestres demoníacos Não Tirante Aquela fera Jamais deve ser libertada Mas ele é seu irmão? Não importa Ele é Perigoso demais Eu proíbo Apenas a deusa Pode me proibir de algo Eu libertarei Illidan Você gostando ou não? Elas nunca escutam a gente Mas cara O Illidan Eu vi Eu já tinha citado Mas eu vi umas cinemáticas Assim do Illidan Cara Ele não é mal Ele não é mal É que ele Ele é impulsivo Mas ele fez o bem Eu acho que se não fosse por ele A terra de Azeroth Não seria a mesma Não seria a mesma Porque realmente O Illidan Ele Ele é fogo Monstruosidade De lodo Isso aqui É o bicho Do Starcraft Vamos pra lá vai O que ameaça Essas terras Do que ameaça Deve ser sotaque Do Da É Da nacionalidade Do Dublador Peraí Vocês não vão dominar Minhas unidades não Vai vai sim Tem algo errado Desembucha Não, 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 não Não vai não O que que acontece Esse fantasma Ele Assim será Ao se matar Ao estiver com pouca vida Ao estar com pouca vida Perdão O computador Ele tem uma programação Ele tem uma programação Ele tem um código que vai falar assim Está com pouca vida Então ele usa uma magia De controlar Como a Dríade Ela é Spell Immunity Ela é imunidade a feitiços Ela iria tentar dominar O nosso Druida do Gadanho Ou seja Nós íamos perder Essas unidades Se eu não me engano Não é só Aquelas pequenas Banshees Mas essa aparição Também Ela também pode dominar Essas unidades Foi por isso Que eu aprendi A Apóstrofo Prendi Apóstrofo? Não A Acraseado E joguei minhas unidades Para longe Ah, mas ela não pode fazer Isso com o herói Lógico que não O herói é uma unidade Protegida Ele sofre Feitiços Mas ele não vai sofrer Troca de lados Lembra o O Lolo lá O O Priest O padre do Do Ace of the Party É a mesma coisa Só que a Banshee Ela controla Por dentro mesmo Ela possui O A A unidade O Arquidruida Da Clareira da Lua Exige passagem Tô louco Isso aqui São almas Né Deixe-me passar As teras Falam demais Ah Tem alguma coisa Aqui Suas ordens Suas ordens O sono afetou Meus sentidos É então Agora tem que esperar Um pouquinho Sabe como é que é Demorar um pouco Papapipa Papapá Pra cá Tem uma Uma fogueira Ali Aqui deve ter um item Assim Em outra saga Ó Atirador Esqueleto Isso sim É o esqueleto Você não precisa fazer O esqueleto Mal É o esqueleto É um crânio Normal O pessoal faz aqueles esqueletos Como se ele estivesse nervoso Eu acho que esse pessoal Nunca viu um crânio Na vida Eu também nunca vi Eu acho que eu já vi um crânio Na minha vida Mas enfim O crânio não é assim É assim É normal Eu sei Eu sei Aí não fica com cara de mal Né Eu sei Eu sei Caramba Essa regeneração De vocês Aí Tá errada Viu Eu vi Todo este caminho Para o pergaminho De E aqui Aqui serão Os druidas Da terra Ou Da Qual era o druida? Eu esqueci Esqueci o druida Cara É Os druidas Urso Não sei Esqueci o nome dos druidas Druida of the clone São os druidas Da garra Só que Druida of the talon É do gadanho Então Druida of the call Deve ser O druida Das mãos Afeadas Com licença Viu Meu querido Vou fazer uma coisa Aqui Ah Vai matando Lá Eu posso Passar aqui Ah Então Se eu atrair Você pra cá Você não pode Me atacar Ataca ele Malfuro Isso Garoto Pronto Aí ó Tem algo errado A terra E eu Somos O druida Do gadanho Isso É varinha Da negação Olha A varinha da negação É o seguinte Se pra mais de uma área Você tem lá O Uses Que nem O dos Furbo Dos pelursos Que você invoca Só que assim Em uma certa área Ela vai tirar Uma O que que eles colocam Aqui É Tá Não é magia É um buff É uma condição positiva Então o inimigo Está com Um buff De mais 5 De ataque Por 60 segundos Você usa esse item E essa magia Se dissipa Ou seja Você Você limpa Dá um cleanse Nele Mas Não vale a pena Eita Eita Aí Aí A terra E eu Somos um O sono Como assim Você sabe Com o que você Está falando Eu acho Que você não Sabe Com quem Você está Falando Eu sou O grande Malfúrio A nu Dora Explique para mim Qual é o chamado Da natureza A terra E eu Somos um Explique para mim O que ameaça Essas terras Vigio ancestral Oh Isso aqui é bom Tem algo errado O que ameaça Essas terras Que ameaça Talvez a criatura Se referisse Aos druidas Da garra Adormecidos Druidas Da garra É você não Parece o urso Né Malfúrio A nu Dora A estera Faladora A nu Precisa Virar aqui É Coisa de Mano Ah Mais um nível Né Besteira Besteira Aza da morte Eu devia saber Que feras Imundas Como vocês Se refugiariam Nas chamas Da terra Draco negro Então O Draco negro Seriam Seriam Crias Do asa da morte O que ameaça Essas terras Legal Ah Mas ele é bonitinho Olha aqui O dragonete negro Legal Será mesmo Que são Crias Do asa Da morte Ah Não sei Não Acho que não Acho que é Exagero Nossa Mas ainda tem Coisa Para caramba Opa Opa Da caverna Tem algo Errado Bom Provavelmente Isso Todos Eles precisam É Malfurro Tempissura Precisa sobreviver Leve furro Tempissura Até o círculo do poder Aqui Aqui é o seguinte É Sinceramente Não é difícil Aí você vai falar assim Ah Mas Fox Você falou Que precisa Dos itens Tal Sim Eu falei Que precisa Dos itens Mas assim Aquela aranha Nível 4 Não vai me dar Um item tão decente Que nem uma Garras Garras de ataque Nível Mais nove Então é besteira Como ousa Ele não me viu Olá Olá Porfao Anudora Porfao Anudora Porfao Anudora As terras falam A monstruosidade Não Lança Lodo A terra E eu Aí é complicado Né Aí você Milagres O que ameaça Essas terras Anudora Então é só isso Ah Por que que você fez isso Cara É assim Eu vou perder tempo Chegando até lá Né Já vimos a missão Então eu vou perder Meio que tempo Chegando até lá Então vamos direto Isso é bom Essa unidade Dos itens Ela é boa Chando Tempestfúria Não sei o que aconteceu Conosco Faz tanto tempo Que esquecemos Quem éramos Está tudo bem Teroshan Preciso de você E de seus poderosos Irmãos novamente Depois de tantas eras A legião ardente Retornou E só conseguiremos Expulsá-la Se juntarmos Nossas forças Então os druidas Da garra Estão sob seu comando Chando Tempestfúria O cara que fez A dublagem Estava zoando Não posso retornar Queira a deusa Que Malfurion Esteja errado Não Sua busca é imprudente Até mesmo A sua deusa Condenou aquele Que você busca libertar Toma Você está errada Tirante Você está errada Você está errada Você sabe disso Alguém ameaça O seu Guardiã Pena que não tem A Maiev Aqui né Ah Se esconde Se esconde Se esconde Aí você fala assim Mas Fox Quando você entrou Nessa masmorra Você tinha arqueiras? Não E da onde saíram As arqueiras? Eu ouço a voz Elas estavam Por isso que você Não as viu Entendeu? Elas conseguiram Elas conseguiram Enganar Jurei buscar vingança Jurei buscar vingança Por quê? Por que vocês não vivem De boa, né? Vocês sempre estão Buscando vingança Sempre alguma coisa Que assim seja Osgole Biblioteca Opa Bloody Elf O que um elfo sangrento Está fazendo aqui? Espera aí Você tem 21 de ataque Meu Deus Em nome de cenários Em posição Mas cenários Vamos logo A deusa chama Ache que era mágico É cenários Tá burro Conforme a vontade da deusa Por Kalindor Game místico Nós temos aqui Atirantes Está meio fraca, né? Olha que você tem Mais 22 de ataque Livro do pedestal De invocação Aí você faz isso aqui Viu? Toma do conhecimento O que o Toma do conhecimento faz? Ela te dá Mais um Para todos os atributos Ou ela te dá experiência Acho que ela te dá experiência Eu não lembro agora, gente Desculpa O que nós temos aqui? Vamos ver se formos em frente Em frente Nada É, vocês viram aqui Que basicamente Eu não posso usar As nossas As nossas As nossas caçaduras Porque elas são fracas Né? Como o computador Está no difícil Ele busca atacar As unidades mais fracas Até porque De novo Atacar o herói É perda de tempo Porque o herói Ele é forte E ele tem Regeneração de vida A Archer No caso As Hunters Não, né? Percebe que aqui A flecha dela Está normal? É porque o portão Entre aspas Ele é imune A magia, tá? Aí ela fica normal Ela não ativa As flechas Calcinantes Conforme a vontade Da deusa Por Eluna A Eluna Conforme a vontade Da deusa Ê Venham Conforme a vontade Da deusa A deusa chama Que assim seja Bom Teremos que vir aqui De qualquer maneira Ok Ah, mas Ah, tá Ativar Então você está Ouvindo coisas Meu bem O que você está Fazendo aí? Ah, mas Fox Você só vai levar A atirante? Basicamente Se eu levar As outras Elas perdem vida Eu posso levar As archers Por exemplo Porque parece Que as artes Elas não os atacam Fox Por que não fala As arqueiras? Tá no Tá no sangue Meu bem Tá no sangue Tá no sangue Tá no sangue Tá no sangue Está no sangue Eu vou tentar Eu vou tentar Pois bem Pois bem Nossa, que vozinha Não diga mais nada Pois bem Achetor Amor o seu sinal Eu ouço a voz O que é isso aqui? Vigília ancestral Super É Sua vez Não, deixa ele passar Ou por um Aê, garoto Isso aqui se chama Estrategie Tá Do francês Estrategie Estrategie Do latim Estrategie Do russo Estrategie Do alemão Estrachet Do português Um bagulho Aê É isso aí Ah, mas Fox A tirante está morrendo Ah, não se preocupa Não, a regeneração Dela é boa E aqui deve ter Alguma poção de vida Para podermos usar Ah, tá Ó, Puk 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 Legal o arco dela, né? Não tinha prestar atenção Que da hora Vira pra frente aqui É, então Eu quero ver o arco Olha que legal Bem feito, né? Interessante Mananciais de cura Oh, meu Deus Como que eu pude adivinhar É Tá, fica aqui Eu detirei quem é Aumentar em um Agilidade do herói Tá Ah, mas Fox Você está levando O item consumível Dos pelursos Por quê? Porque isso aqui Pode ajudar Conforme a vontade Da deusa Eu só não acho Que eu vou conseguir Segurar isso aqui Até a última missão Mas Conforme a vontade Da deusa Que assim seja Estou de guarda Alguém ameaça a selva? Recuperar rapidinho Aí, mananciais de cura Que isso aqui Vamos deixar bem claro Não é dos É elfos Tá Não é dos Elfos Not Não são dos Elfos Not É Not É Não, peraí Mas Not É Já são Night É Não são dos Not É Isso aqui são Provavelmente dos Xamãs Apesar que deve ter Xamã também Não, tem Xamã É Eu não sei É apropriação cultural Pronto Na sombra de dúvidas É apropriação cultural Não, eu estou brincando Não é Mas tudo bem Imediatamente Conforme a vontade Da deusa Aqui vai ter um esqueletinho Não vai? Não, não vai ter um esqueletinho Nenhum Zero esqueletinhos Como sempre Tirante em primeiro lugar Vamos lá A última missão Cara Acho que eu vou fazer O esquema Das minas É que eu não quero Ficar muito tempo Na última missão Não, gente Ela é bem difícil Opa, e aí Beleza Eita Estou de guarda Ao seu sinal Tiro E queda Tiro E queda Ah, que legal Essa caminha É, não é uma cama É, mas Aí, se eu não me engano Aqui, você pode perder O item Se você não entrar Na sala É isso aí Ah, é Eles vão ficar com mais um, né Glaves mágicos Que é isso aqui, tá É muito OP Mas, obviamente Na campanha Não é tão OP Assim, tá Agora em minigame Meu amigo De novo Outro vídeo Não, aqui Isso É, mas por que aqui? Porque aqui A tirante Ela ocupa Ela é gorda A tirante Ela ocupa um espaço De uma unidade Muito grande Aqui Então essa unidade Que é maior Que ela Não consegue passar Então a unidade Tem que atacar ela Enquanto as outras unidades Atacam ela Nossa Eu espero Que não seja Uma armadilha Vou deixar O canto O ataque Mais preso Ó, meu Deus É uma armadilha Arqueiro ardente Ou Arqueiro Kalien Anel de regeneração Ele é bom Ah, tá Dois pontos de vida A cada segundo Isso aqui é ótimo Principalmente pra tanque É, você pode pensar assim Ah, mas o tanque Se você colocar Regeneração nele É besteira Porque ele já tem Seria melhor colocar Nos heróis mais fracos Então, não necessariamente Porque é o seguinte Você tem Você tem uma ideia De sempre assim Ah, cuidado com suas fraquezas Foque nas suas fraquezas Porque é o que te faz fraco É, só que você focando Na sua fraqueza Você esquece Do que você é forte Então Pra que que você vai Colocar regeneração Numa unidade De long range Que não tem tanta regeneração E não colocar ataque Que é onde ela se destaca Coloca mais ataque nela E a regeneração Você coloca Em quem tem que ser Em quem tem que Tancar, entendeu? Conforme a vontade da deusa E o pior que isso É importante, cara Porque eu já disse Algumas vezes Eu meio que esqueci Como é que é o ditado Não é o ditado, né Mas realmente Quando você Presta muita atenção Nas suas fraquezas Você acaba Esquecendo No que você é forte Você não tem que focar Na sua fraqueza Você tem que ter ideia De que ela existe Mas você tem que focar No que você é forte E não ficar meia boca Em tudo Guardiã Cadê a líder de vocês? Hein? Cadê? Ó, as greves Ó É, mas não tira nada Tá, gente É, sei lá Tipo, ela tem 18 de ataque E vai tirar 6 já Ó, Loki Olha só o lobinho Eita Amuleto da vitalidade Mas por que? Por que você quer Buscar a vingança? Não vale a pena Guardar esses pelouros É, porque 21 de vida Sei lá Ô Loki Eu vou te deixar vivo, tá? Ô, 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 ô Ô, ô, ô Hunters É, eu realmente Vocês estão esperando Não digam mais nada Imposição Eu ando nas sombras Bora, Loki Ô, Starfall Olha aqui o Starfall faz, ó Invoca ondas de estrelas cadentes Que causam dano A unidades inimigas próximas Cada onda Causa 50 de dano Dura 45 segundos Minha espera Acabou Não impede a heroína Pra você ver o que acontece Viu, filho? Por eluna Com certeza Você Não temerei Contorne a vontade Da deusa Vamos lá Vamos lá Só tem Ah, é bom Vai lá, tirante Vai lá, vai lá Tirante e pelurso Bora Mais ca... Jaulas É uma caixa Oh, meu Deus Não, não é não Ah, não, não é não É, o pelurso não é tão forte assim não Tá gente, infelizmente Queria poder falar pra vocês Que o item vale a pena levar Mas Não vale a pena Infelizmente não vale a pena Essas minas terrestres É interessante Elas são interessantes Porque Ela pode fazer Estes explosivos Parecem ter sido Projetados por goblins As criaturas ardilosas Devem ter escondido eles Aqui há muito tempo Seja como for Farei bom uso deles Então Isso aqui dá pra gente Guardar pras últimas missões Principalmente a do A do arquimonge Que é a última missão Ah, mas por quê? Tem um esquema Que deixa o jogo Extremamente mais fácil Quase que trivial, tá? Eu ando nas sombras Mas é que Ah, é tanto tempo Que a gente perde Fazendo aquela missão Não, o nosso pelurso vai morrer Oh, meu Deus Tem mais, não tem? Não? Vamos logo A deusa chama Tá bom Imediatamente É legal porque Quando ela ataca uma flecha O urso dá uma mordida Bom No 3 ele dava uma mordida Ó, que legal Que ele vem atacando aqui, ó Viu quanto a vida perde? Quase zero Tão lixo Ah, é uma porcaria Ah, assim Ajuda bem pouco Mas é uma porcaria Ela é mais pra TD mesmo, tá? No caso Tower Defense Que assim seja Illidan Imposição Imediatamente Espere sacerdotismo Galifax Alaraque Que deve permanecer Acorrentado Sob a terra Illidan Já foi considerado Um grande herói Acredito que ele voltará A ser um Loucura Você ordenará Todos nós Libertando o traidor É, tá bom Ela impediu Meu Ele impediu Meu É, é normal Para de vocar Ah, vai fugir É isso Alguém Jurei Por causa Illidan Illidan É a sua voz Após todas Estas eras Que passei Na escuridão Sua voz É como A pura luz Da lua Em minha mente A legião Retornou Illidan Seu povo Precisa De você Novamente Por causa do carinho Essa é a superfície A corrupção Dos demônios Se espalha A cada segundo Faz uma eternidade Irmão Uma eternidade passada Na escuridão Illidan Illidan A ajuda A ajuda A ajuda desse traidor Pode condenar A todos nós Antes do fim Me recuso A participar disso É então Mas vai falar o que Vai falar que tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado É que O Illidan Também não tava errado É complicado Capítulo 6 O destino de chamas e pesar Na noite seguinte Nas profundezas Nas florestas Corrompidas Da selva Maléva Eita Carregando Estou livre Depois de 10 mil anos Mas meu irmão Ainda pensa Que sou um vilão Mostrarei a ele Meu verdadeiro poder Mostrarei a ele Que os demônios Não me controlam Tem certeza disso Caçador de demônios Tem certeza De que é dono Da própria vontade Você tem o fedor Da morte humano Se arrependerá De se aproximar De mim Então venha Verá que é uma luta Equilibrada Poderíamos continuar lutando assim Para sempre O que você quer De verdade O senhor do medo O senhor do medo Que comanda este exército De mortos vivos Se chama Tycôndrius Ele controla Um poderoso artefato De bruxos Chamado Crânio de Gul'dan Ele É o responsável Por corromper Estas florestas E você quer Que eu roube Por que? Digamos apenas Que não gosto De Tycôndrius E o senhor A quem sirvo Se beneficiaria Com a ruína Da legião Por que deveria Acreditar em você Pequeno humano? Meu mestre Vê tudo Caçador de demônios Ele sabe Que você passou Sua vida toda Em busca de poder E agora Ele está Ao seu alcance Tome-o E seus inimigos Estarão arruinados Vai acreditar, né? Eu sou cego Não surdo A blind Not death Muito legal Ele fala isso Porque geralmente Geralmente assim É como se você Que está comandando Gritasse É óbvio Você não grita É porque É uma voz de comando Mas isso sim É um herói Meu amigo O que que é? Druida da garra Druida da garra Seria bom Se ele participasse Da missão final Mas Mas Já acordei Já acordei Eu não lembro Eu não jogava Muito com os Night F Nível 3 Nível 2 Nível 2 Ele não tem Ultimate dele Ainda tem Imolação Ó Isso aqui é bom Viu Isso é Isso é um herói De agilidade Viu O que é de abate Você se atreve A falar Comigo É mas assim Ele não Está precisando De um ataque Maior A imolação Ela gasta mana Por segundo Então não é muito legal Você ficar com ela ativa Não Meu amigo Todo mundo Terá vingança Todo mundo Terá vingança De todo mundo É sempre assim Você não é o único Pare com isso Ok Pra cá Eu creio Que não Seremos atacados Não mesmo Porque está tudo escuro Então Assim Ele sobe por aqui Ok Então vamos construir Aqui 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 E aqui Fracote E você tem que falar A sua missão Fracote Meu amigo Fracote É você Olha o portal da cidade Como que ficou Fácil Eu sou cego Não surdo Vai Ô Guerreiro Calma aí Calma aí Calma aí Não Resurrect Não Resurrect Não Não A minha força É sua A minha força É sua Ué Morreu Ah Meu Deus Isso aqui é ridículo Isso aqui é ridículo Cara Ah não Pera aí Eita Eita Mas calma aí Que eu acho Que eu fiz besteira Nossos guerreiros Alcançaram Podemos construir Aí A minha força Eita Eita Calma aí Fera Calma aí Quick save Calma aí Não Ah Tá Pera aí Pessoal Beleza Pessoal Pronto Voltei Estou ficando impaciente Ah Nem chega a ser um desafio Agora sim Fácil Tá Já estou fazendo Umas pequenas defesas Aqui Tá É uma torre Eu sei É uma porcaria Mas fazer o que Sua construção está terminada Já já nós iremos ser atacados Provavelmente eu vou terminar esse vídeo no meio Tá Provavelmente Calma 50 75 Já fiz aqui 80 de madeira Agora nós temos o reju... Rejuvenescimento Nós temos o rejuvenescimento Que ele é uma das melhores magias de cura que tem Em 12 segundos ele cura 400 de vida Cara É muito bom Estou ficando impaciente Vai ficar impaciente mesmo aí Fé Ah Unidades que prestam agora Fox Cara Nós vamos fazer Os druidas Da Da garra E Dríade Não sei Não sei Não sei mesmo Caramba 200 Se a tirante e o furão estivessem aqui Só eles ganhavam esse jogo Vai por mim Só eles ganhavam esse jogo Ah Bom Sentinelas é uma boa Sua construção está terminada Ah Foi você que fugiu né Seu filha da mãe O que é isso fracote Lorde Tycondrus ordenou que matássemos qualquer um Que tentasse entrar neste lugar E faremos isso Não Pesquisa terminada Estou ficando impaciente Deixa eu virar demônio pra você ver o que te acontece Filha da mãe Estou esperando Aí olha aqui Que legal Sua vez Aí viu 400 dividido em 12 segundos Ou seja Basicamente vai curar a vida dela inteira Não Não Pera aí É É protector É P né Então você vem pra cá 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 E você vem pra cá Ah mas por que você não coloca outros Pra construir também É besteira Eu sou cego Não surdo Bom Com A habilidade da Hunters Hunters Né De De É que o nome dessa porcaria Da Corujinha Nós podemos ver quando que o inimigo está chegando O mal está próximo Estou ficando impaciente Para não Desliga a emolação Morra tolo Hunters É Coloca uma sentinela aqui Por favor Obrigado Estou ficando impaciente Há demônios Agora mesmo Nem chega a ser um desafio Opa Oida Pega aqui Pega aqui Briga Sua construção está terminada Sua construção está terminada Baratinho né Baratinho Tá bom Hum é barato É só isso Aí aqui Nós podemos colocar O mal está próximo Tem árvores aqui né Fácil Não tem árvores aqui É só isso Então podemos colocar Mais ou menos Aqui Minha espera acabou Conforme a vontade da Deus É vocês voltam Tá Já aguardei Nossos guerreiros Alcançaram o inimigo Nosso tempo é curto Eu esqueci Ô Felbeast Chega aí Espreitador O mal está próximo É o B né Banda Burn Exaurir mana Ele poderia roubar Não dar dano Parece que não vai demorar muito não É parece que não vai demorar muito não Ah são 50 né É verdade São 50 Pensei que eram 40 50 aqui A manutenção Eu posso colocar aqui Mas provavelmente Eu posso fazer uma outra mina ali Mas provavelmente Vão me atacar Ataca ele ali Beleza Deixa ele atacando aí Vocês ficam aqui Certo Beleza Armadura O Dorminhoco acordou Opa Ó o Murloc Comendo carne podre Para poder regenerar a vida Bom então aqui A base dos demônios né Eu acho que esses tóteis aqui Demoníacos É o que está dizendo É só isso Cara eu acho que só o Willidan Consegue matar É não É demonário Cara Que louco Você se atreve a falar comigo O Dorminhoco acordou O Dorminhoco acordou Eita Giovanni O mal está próximo Ah Tem uma base Anciente Corrompidos Ah Nem chega Nem chega Tá Fácil Sua construção está terminada Tá bom Nós vamos derrotados Onde devo atacar? Em nenhum lugar É seria legal Construir um altar de heróis né Mas tudo bem A minha força é sua Estou ficando impaciente A minha força é sua Opa Mareia Opa Já podeis A pátria livre Isso Ataca todo mundo aqui Vem Isso Nosso tempo é curto Nosso tempo é curto Estou ficando impaciente Estou morrendo É aqui Rápido Isso é muito lento hein Pelo amor de Deus Ué Agora mesmo Há demônios por perto Onde devo atacar? Você se atreve a falar comigo? Não, 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 não Não, 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 não Eu sou o sério Não, nosso tempo é curto Estou ficando impaciente É filhão O híridor é rápido e forte Mas ele não tem vida não Você se atreve a falar comigo? Eu vou pegar aqui Nem chega a ser A minha força é sua Fácil Ficou muito legal a voz dele cara Eu gostei Ficou muito legal Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Há demônios por perto Bom Talvez eles só ataquem pela frente né Mostra o caminho A minha força é sua Cara A Archer A vitória está próxima Eu prefiro a Adriade A Archer ela ocupa dois Mas eu prefiro a Adriade Pesquisa terminada Estou ficando impaciente Aqui é só Só dar umas voltas com o Illidan Onde está próximo? Você se atreve a falar comigo? Eu estou te dando ordens É diferente É diferente Opa Tem uma base aqui É Ah Ah The Great Outdown Ah meu amigo Aí é complicado Aí é complicado A missão é o crânio de Gudon Desse o portal Demorinho Ah tá Na verdade Talvez Talvez Não Essa é a missão principal Ah não Então Porque tem outra missão principal Provavelmente é pra você pegar o Illidan E destruir todo mundo Nosso tempo é curto O meu caminho está lindo Eu sou cego Não sou Há demônios por perto Eu terei minha vingança Pode parar de atacar por favor Eu quero só Destruir isso aqui A minha força é sua Salvar aqui vai Você se atreve a falar comigo? É filhão Vou ter que fazer aquilo Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Eu sou cego Não surdo Rápido Rápido Me ajuda Nosso bosque sagrado Oh meu Deus Já há demônios por perto Estou ficando impaciente Digo o que tem Onde devo atacar? Eles são muito fracos São muito fracos A minha força é se atreve a falar comigo Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Não Ah mas que hell Eu não preciso necessariamente destruir a base deles Tá vai Não chega a ser um desafio Já acordei Já acordei Eu sou cego Não surdo Você se atreve a falar comigo? Estou falando não? Estou ficando impaciente É me dá um help Claro Eu sou cego Não surdo Ah e você Vai fazer isso e isso Vocês vão Oh Ah eu quero você E você comigo E você aqui Eu sou cego Não surdo E vocês são a equipe De defesa Da base Estamos sendo invadidos Vocês dois vêm pra cá E vocês dois pra cá também É só isso Sério mesmo? Oh Gleim Não Minha Gleim Não Minha Gleim Olá Você atreve a falar comigo? Ah Estou ficando impaciente Isso é meio devagar Eu sou cego Não surdo Você se arrebentou Para de atacar Minha Gleim Pesquisa terminada Oh O mal Está próximo Termina logo aí Qual é o chamado Da natureza? Nossos guerreiros Alcançaram Já Estou ficando impaciente Agora vem Anul dourado Opa Calma aí Fera Calma aí Já acordei Você se atreve A falar comigo? O meu caminho Está lindo Nosso tempo é curto Há demônios por perto A minha força é sua Pesquisa terminada Nossos guerreiros Mas que inferno Cara É exagerado isso aí Cara Esses arqueiros Eles são muito fortes Estou ficando impaciente Há demônios por perto Eu vou falar bem sincero Mas bem sincero mesmo Eu odeio Night Elf Cara Eu odeio Night Elf Acho Eu acho A raça mais fraca Que tem é Night Elf Estou ficando impaciente Morra dolo Há demônios por perto Há demônios por perto Eu sou cego Não surdo Nem chega a ser um desastre Raça mais fraca Que tem Estou ficando impaciente Pesquisa terminada Tá Taca daqui Você se atreve A falar comigo? O dorme louco O dorme louco acordou A minha força é sua Estou ficando impaciente Olha isso aqui Cara É muito ridículo Isso aqui Há demônios por perto Fácil Aqui é fácil É só os fristes aqui Eu sou cego Não surdo Ó Deixa rodando aí Nosso tempo é curto Você se atreve A falar Domingo Aí destruindo esse aqui Ele para de produzir Um pouco de unidade A gente passa pra lá Nossos guerreiros Alcançaram o inimigo Eu sou cego Não surdo Beleza Oh oh Eu não gostei daquilo O mal está próximo Pesquisa terminada Há demônios por perto Nível 8 Há demônios por perto Rápido 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 Vem aqui Estou ficando impaciente Eu sou cego Não surdo Rápido Vai lá Vai lá Meu Deus do céu Como você é devagar Onde devo atacar? Você se atreve A falar comigo? É só isso Nem chega a ser um desafio Estou ficando impaciente Já acordei Já acordei O mal está próximo Aí ó Eita Ah filhão Pera aí Pera aí Não Não Pera aí Ou ataca um Ou ataca outro Aí você está de sacanagem comigo Não Olha aí Meu Deus do céu Calma aí Calma aí Oi lidão Vamos mais rápido aí Vai Legal Muito legal Muito legal Cara Eu não estou zoando Eu odeio Night Elf Night Elf é muito zoado Muito zoado Eu não gosto Eu não gosto de Night Elf Ele é muito Muito fraco Muito fraco Você se atreve A falar comigo? Não Ele é muito fraco Muito 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 O Grunt é forte O Rifleman O Footman é forte O Ghoul A Cryptfiend é forte Abominação Aí você tem o Night Elf Você tem um urso Que morre Não é um urso Nem que batalha É um urso que morre Ele nasce E morre Vai filhão Vai lá lutar Vai Estou ficando impaciente Ah mas é porque Você não sabe jogar De Night Elf Não mas eu não sei mesmo Eu sei que eu não sei Mas eu não gosto Eu não gosto Eu acho chato Eu acho Night Elf fraco Eu não sei Como o pessoal consegue jogar Com essa porcaria Dessa raça Eu não sei E assim Não estou falando Que eu não gosto Do Night Elf A raça Eu não gosto De jogar A raça No Warcraft 3 Entendeu A raça No Warcraft 3 É muito zoada É muito zoada Agora meu amigo Agora faz alguma coisa Aí né Porque por exemplo Os Night Elf Os Undeads Até você pegar a abominação Realmente Você está meio assim Eu concordo Mas os Night Elves Cara Não importa o que você faça Tirando a Quimera Não tem uma unidade Que preste Não tem uma unidade Que preste Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Sua construção está terminada, pesquisa terminada, nosso bosque sagrado está sendo profanada, o mal está próximo, não, vocês não estão atacando os uísps, nossa, ele ficou vivo, vai. Há demônios por perto, nem chega a ser um desafio, eu terei minha vingança. Eu preciso que vá um de você. Estou ficando impaciente. Morra tolo. Fácil. É só isso. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. A minha força é sua. Ok, vamos nos preparar, né? Eu acho que dói, né, fazer isso. Não! Como que você está sem vida? Tá vendo? É o que eu estou falando. Como que um bicho 960 de vida com 9 de armadura consegue ser tão fraco, cara? Ah, foca, mas ele não estava com a armadura. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Onde devo atacar? É, tem 580 de vida, né? Por favor, né? Claro, os Nightmare são patéticos. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Estou ficando impaciente. Só destruir isso aqui já está de boa, já. Já podemos fazer a missão. O bom é que eles erram ao atacar o Willian. É 30% de evasão, né, meu cara? Eu sou cego, não surdo. Estou pronta. Há demônios por perto. Mostre o caminho. A minha força é sua. A minha força é sua. Já acordei, já acordei. Já acordei. E faz favor, vai recuperar isso aqui. Estou pronta. Você se atreve a falar comigo? Eu só vou destruir isso aqui por desencargo de consciência para caso ele queira criar um Wisp do nada, né? Um construtor do nada e nos atacar. Opa, olha os verdes vindo atacar. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Ao seu sinal. Estou pronta. Foi fácil demais. Sua vez. Vem pra cá, vem pra cá. Estou esperando você. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Ah, você vai conseguir. Agora, bicho. O que eu acho legal é isso. Bom, beleza. Isso aqui não existe mais. O mal está próximo. Você é rápido, né, Hilda? Por que você não está correndo? Mas assim, uma das coisas que eu acho que eles imitaram muito é que, por exemplo, eu estava atirando e o Malfurion, certo? Aí, do nada, eles deixam o Hilda sozinho, cuidando de uma base e somem. Do nada. Do nada. Tipo, fala a verdade, não tem sentido, né? Não tem sentido. Não era pra deixar ele sozinho. Não era pra deixar ele sozinho. Só mais quatro? Tá certo. Há demônios por perto. Fácil. Bom, agora nós vamos pra cá. Ah, aqui não... Eu sou cego, não surdo. Aí provavelmente ele vai pegar e vai destruir todo mundo. Pra cá é o quê? É uma base também? Eu acho que é uma base. Ah, tá. É isso aí mesmo. Você vai pegar, você vai se transformar no Capetão e vai matar o Tychondrus. Pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Ficou um pouquinho mais do que eu queria, mas tudo bem. Então, pessoal, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, instrução do canal, fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham e vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.